Doutor, posso processar meu vizinho? Porque o cachorro dele não para de latir. Ele late a noite inteira e não deixa ninguém dormir em paz. Aqui está uma coisa que muita gente acha que não dá nada porque fala que o cachorro não tem culpa. É, o cachorro não tem, mas o dono tem. Eu vou mostrar aqui as implicações da lei e no final um caso que a pessoa foi condenada a indenizar por danos morais. Primeiro que, de acordo com o artigo 42, inciso 4 da lei de contraversões penais, perturbar alguém ao trabalho ou sossego alheios, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de quem tem a guarda, tem pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses. Então, você tentou resolver isso com seu vizinho na conversa, ele te ignorou, nem te deu bola? Você pode fazer, sim, um boletim de ocorrência. Além disso, você pode entrar com uma ação civil pedindo para que isso pare de alguma forma, de acordo com o artigo 1277 do Código Civil, que diz que você pode fazer cessar essas interferências prejudiciais ao seu sossego. Nessa ação, você pode fazer um pedido ainda de dano moral, de acordo com o artigo 936 do Código Civil, pois o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Distrito Federal. Latidos incessantes de cães obrigam donos a indenizar vizinha. O juiz condenou em R$ 3 mil de danos morais e no recurso ficou mantido esse valor. E o juiz também tinha determinado a ampliação do muro entre as casas e que os cães fossem mantidos no quintal, na ausência dos donos, sob pena de multa. Todavia, em recurso, isso foi tirado, pois não havia evidência da eficácia dessa medida. O juiz apontou ainda que uma das causas seria a síndrome da ansiedade da separação dos cães com os donos e que isso necessitaria de treinamento. E que também é apontado uma das causas como latidos excessivos, a falta de atividade ou de atenção de donos. Neste ponto, há indicação de falha dos réus, por isso que condenou eles. Até as testemunhas ouvidas no processo afirmaram que os cães ficavam sozinhos e os donos não tinham hábitos de caminhar com eles, que o juiz entendeu que indicava falta de cuidados necessários para com os animais. Então, conversou com o vizinho e viu que não teve jeito? Saiba que você tem direitos. Abraço!